Você aí não sabe preencher sua sobrancelha ou sempre se enrola na hora de preencher? Hoje a dica é muito boa, você não vai conseguir sair desse vídeo sem aprender a preencher sua sobrancelha. Mas antes de assistir o vídeo, já te peço pra se inscrever no canal aqui embaixo, dar aquele gostei no vídeo pra ajudar na divulgação e também ativa o sininho da notificação porque temos vídeo todos os dias da semana aqui no canal. E vamos lá aprender a preencher essa sobrancelha aí, menina? Dessa vez tu vai conseguir, hein? Te garanto. Roda a vinheta! Pra você começar a preencher a sua sobrancelha, você precisa identificar o tom do seu cabelo, principalmente da sua raiz. Se você tiver luzes, você tem que identificar o tom da sua raiz para identificar o tom da sua sobrancelha. Como a minha raiz tá bem ruivinha, eu vou procurar uma sombra aqui que eu tenho para se adaptar mais ou menos ao tom da minha raiz. Eu tenho uma palheta aqui da Ludurana que ela tem um tom que parece muito com a minha raiz, que é esse tom aqui, olha. Vou deixar próximo aqui pra vocês verem mais ou menos. Tá vendo como é bem parecida? Quando o meu ruivo tava mais escuro, eu estava utilizando uma sombra que na verdade é um contorno de uma palheta da Jasmine, que é essa daqui. Eu utilizava esse tom aqui, só que ontem eu testei, eu retoquei minha raiz ontem, não ficou muito legal, ficou escura a minha sobrancelha. Então eu já testei aquela ali e deu certo. Sempre tente adaptar o tom da sua sobrancelha, o tom que você vai preencher a sua sobrancelha com o tom da sua raiz. Você vai precisar de um pincel chanfradinho como esse aqui. E também vai precisar de um pincelzinho linguinha de gato como esse aqui. Para um resultado mais natural, eu gosto sempre de pegar o meu pincelzinho, que é chanfrado, colocar no tom que eu falei pra vocês que parece muito com a minha raiz, ele é um marrom mais alaranjado. E eu gosto sempre de começar do meio. Então como que eu faço isso? Eu venho com o pincel, marco um dedinho aqui na frente e começo daqui pra cá. Porque daqui pra cá eu posso intensificar bem. Não vai ficar artificial se eu intensificar bem de lá pra cá. Porque a sobrancelha, geralmente no final, ela é realmente mais preenchida. Então pode sentar o dedo aí na sobrancelha, no meio pro final. Vai preenchendo tudo de acordo com o design da sua sobrancelha. E eu te indico muito também para preencher a sua sobrancelha, usar pó. Porque o pó, ele não tampa os poros, diferente do lápis, que acaba tampando os poros da sua pele, aí trazendo vários outros problemas pra você, inclusive aí queda dos pelinhos da sobrancelha. Então, sempre prefira utilizar o pó. Vamos continuando aí preenchendo nossa sobrancelha até o final. Se você tiver alguma falha que você não goste, pode sim preencher com sombra na partezinha da falha, mas também não faça algo sobrenatural, porque senão vai ficar artificial. Então preenche. Olha, tá vendo que eu preenchi? Ficou bem marronzinha, puxado pra laranjado. E como que eu faço no início pra não ficar artificial? Não pego mais produto, já tenho produto aqui no meu pincel. E dou leves arrastadinhas aqui na frente, olha. Só pra pigmentar um pouquinho. E embaixo, aqui embaixo, eu gosto de intensificar, porque fica um resultado muito legal quando a gente estiver contornando. Vocês verão como fica bonito esse resultado aqui. E venho dando leves arrastadinhas assim. Se você não gostar da sobrancelha muito quadrada, o que você vai fazer? Pegar a pontinha do seu dedo e dar aí uma espumadinha aqui, olha, onde fica a parte do quadrado, que aí vai ficar mais natural ainda. Eu gosto dessa parte mais quadradinha. Então eu vou voltar com a minha sombra aqui e dar uma leve puxadinha aqui pra ficar mais quadradinha. E olhem como na frente ficou realmente muito mais leve. E daqui pra cá ficou bem intensificada, tá vendo? Esses borrões que deram como tá aqui, como tá aqui em cima, a gente vai consertar agora na hora do contorno com o nosso pincelzinho linguinha de gato, que é esse que eu mostrei anteriormente. Como você vai contornar a sua sobrancelha? A base que você usou no seu rosto, ela vai ser utilizada agora. Hoje eu utilizei o Baby Cream da L'Oreal, que é esse aqui. A minha cor é a clara. Eu amo esse Baby Cream, ele é muito levinho. Então eu vou utilizar ele para contornar a minha sobrancelha, que é o tom da minha pele. Sendo assim, o meu contorno não vai ficar aquela linha branca que vocês veem muito aí na internet, porque tem gente que contorna a sobrancelha com um tom mais claro do que o seu. Eu não acho legal. Se você quer aquele ponto de luz aqui, olha, faça uma sombrinha branca depois de contornar, mas contornar, contorna com a sua base mesmo. O resultado fica muito mais natural. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do meu produto, veio até demais. E venho aqui contornando abaixo e acima da sobrancelha. Se você for ruim vinha como eu, não economize na base agora na hora de passar. Porque se a base misturar com a sobrancelha, dá uma confusão total. Fica um contorno meio avermelhado, não é legal. É legal que aqui fique de acordo com o tom da sua pele. E você vem depois dando leves arrastadinhas assim, olha, pra poder mesclar tudo, esfumar e não ficar aquele contorno marcado. Logo após, a gente já vem em cima. Eu tô com o produto aqui, ó. Deixa eu pegar. E vamos contornar a parte de cima. Muito facilzinho. Só pra ficar mais certo, mais retinha. E não ficar nenhuma mancha de sombra, né? Nós queremos um resultado bem natural aqui na nossa sobrancelha. E olha a diferença de uma sobrancelha pra outra. Gente, é muita diferença. Realmente o rosto fica mais harmonioso. E eu aposto que você, quando olhou a sombra que eu mostrei, pensou, essa sombra vai ficar muito clara, vai ficar muito feio. E olha como não ficou. Então você precisa adaptar uma sombra aí. Vai testando, vai fazendo teste com sombras que você tiver aí na sua casa pra preencher a sua sobrancelha. Tanto o cabelo castanho, quanto o cabelo mais pro ruivo. Se você tiver o cabelo loiro ou com mechas, vai naquela dica que eu disse de ir pelo tom da raiz que dá super certo. E botar mais pro marrom um pouquinho se você for loira, que fica bem legal também. Então agora eu vou fazer o outro lado. Sobrancelha preenchida. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele gostei que você não deu no início. E deixa aqui nos comentários qual é o produto que você tá utilizando aí pra preencher a sua sobrancelha. É isso. Até a próxima. Um beijo.